A primeira pessoa que tem que acreditar na sua metodologia é você. Se você não acredita nela, em algum momento você vai empacar. Por quê? Porque você vai tentar imprimir num texto, colocar num texto, algo que nem você acredita, algo que nem você aposta. E aí tende a ser o quê? Quais são os maiores problemas de metodologia em artigos? São problemas de metodologias abstratas, que não dizem exatamente como deve ser o artigo, como que foi a pesquisa, e metodologias que nem o autor sabe explicar o que ele fez. Aí trava. Isso tudo trava.